Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? É, mais um dia aqui no canal Enigma do Oriente, e o nosso tema vocês vão gostar bastante agora, hein? Novo amor ou amor antigo? É, gostaram, né? Fala a verdade. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Amor, gratidão por vocês que fazem do canal Enigma do Oriente, esse grande sucesso, tá pessoal? Energia para o novo amor aqui, ó, novo amor. É, canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, se isso não precisa marcar consulta, é pelo WhatsApp, tá, que você será respondido ou respondida. Bom, aqui é para o novo amor, opção um, opção dois. Opção três e opção quatro serão para amores antigos. Caramba, hein? Olha isso. Vamos lá. Opção três que eu vou fazer agora vai ser para amor antigo. Amor novo ou amor antigo. Você só tem que mentalizar a pessoa, pessoal. Mentalizar a sua situação. Simples assim. Amor novo ou amor antigo. Aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, tá? E a especialidade na área amorosa, abertura de caminhos. E muitas pessoas conseguindo seus objetivos. Bem legal isso aí. Gratidão sempre ao universo. Por esse dom maravilhoso de ajudar o próximo, tá bom? Bom, está feito, pessoal. Agora é com vocês. Vou tomar meu chazinho aqui, calma aí. Opção um, opção dois, para amores novos. Opção três, opção quatro, para amores antigos. Faça a sua escolha. Mentaliza a sua atual situação. Dê uma pausa no vídeo. Se você não conseguir fazer a sua escolha, eu vou dar segmento para o vídeo não ficar extenso. Para quem escolheu o baralhinho branco, é o baralhinho número um. O baralhinho dois é o baralhinho roxo. O baralhinho três é o baralhinho marrom. E o baralhinho quatro é o baralhinho azul claro. Velhos amores, três e quatro. Amores novos. Opção um, baralhinho branco. Opção dois, baralhinho roxo. Para quem escolheu a opção um, baralhinho branco, pessoal. Novos amores, vamos ver? Para quem quer um novo amor aqui, ó. Mentaliza a sua realidade. O canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Novo amor. Vamos lá, pessoal. Novo amor. Vamos lá, pessoal. Preste atenção aqui, ó. Para quem escolheu o baralhinho número branco, para novo amor. Baralhinho número um, baralhinho branco para o novo amor. Momento de colheita, de um relacionamento com uma pessoa nova na sua vida, que a espiritualidade está trazendo para os seus caminhos. Essa pessoa vem para mudar a sua vida, para tirar a tristeza do seu caminho, tirar você do sofrimento. É uma pessoa que ela chega trazendo novidade no seu caminho, onde você vai se sentir amada ou amado. Aonde eu vejo uma energia muito forte aqui. É uma energia que você vai começar a se valorizar mais, tá? É uma energia de valores. É uma energia onde você vai renovar a sua esperança, seu otimismo, tá? Eu vejo você recomeçando a sua vida amorosa novamente com muito êxito. E curando o seu coração, tá? É uma pessoa muito boa que está chegando ou vai chegar na sua vida, aonde você vai conseguir formar uma família com essa pessoa. Por quê? Essa pessoa vai te trazer uma estabilidade, e uma estabilidade que vai te dar uma segurança total, tá bom? Vale muito a pena essa pessoa nova que você vai conhecer. Essa pessoa tem uma vida financeira equilibrada, uma pessoa muito bem resolvida, uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta, porém honesta, tá, gente? É uma pessoa que ela vai fazer um reviravolta na sua vida muito positivo. Parabéns pra quem escolheu aqui a opção número 1, novo amor. Muito legal essa energia aí. Você vai se apaixonar por essa pessoa assim, ó, num estalar de dedo, vice-versa ela também. Bom, se você achar que essa tiragem não é pra você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa, tá bom? Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, deixando seu like e ativando o sininho. Opção 2, o baralhinho roxo para novo amor, pessoal. Vamos ver a energia dessa pessoa aí na sua vida, um novo amor. Como vai ser o seu novo amor aí? Canal Enigma do Oriente, hein? Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 2 aqui, esse novo amor vai ser uma pessoa que passou por bastante sofrimento, houve um término na vida dela aí, tá? A pessoa está com desgaste emocional, mas é uma pessoa que ela acredita no amor sim. Essa pessoa chega na sua vida com uma energia muito forte, tá? A energia de sucesso, uma energia de sinceridade, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que ela vai realmente... Vocês vão se encontrar, gente, Vocês vão se encontrar e vão vivenciar um relacionamento aonde um vai ajudar o outro. Essa pessoa vem, ela já vibra, já vibra você e você já vibra essa pessoa. Algumas pessoas aqui já até conheceram essa pessoa, tá? As ideias estão combinando, você que tá conhecendo essa pessoa agora, você tá gostando da conversa que vocês estão tendo, e vai ter fruto. Essa pessoa que chegou na sua vida vai trazer uma harmonia na sua vida de uma maneira aonde você vai ficar com mais clareza, com mais certeza do que você quer. Porque além de um amor, esse relacionamento começa com uma amizade, começa com verdade, com carinho e com uma dedicação maior de ambas as partes. Essa pessoa definitivamente tá aqui na sua vida pra te fazer feliz e você pra fazer ela feliz também. Gostaram? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, tá? Gratidão total por vocês estarem fazendo parte do nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? A única coisa que eu desejo pra vocês é que vocês realmente possam ficar felizes com as tiragens diárias aqui. Todos os dias são três tiragens que eu trago pra vocês. E eu só peço a vocês que dê o like, ative o sininho, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Com isso, o canal Crescendo, quem ganha são vocês. Bom, opção três e opção quatro são para pessoas que querem saber do amor antigo, tá bom, pessoal? Vamos saber do amor antigo. Essa pessoa aqui já... Você já teve alguma coisa com ela? Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Mentaliza a pessoa aí que já passou na sua vida, a pessoa que você não consegue esquecer. Vamos lá, pra você que escolheu a opção três, a pessoinha que já passou na sua vida, é uma pessoa que agora ela está começando a ter mais clareza, mais certeza do que ela quer. Sente uma saudade de você tremenda, você é especial pra essa pessoa, essa pessoa gostaria, assim, de se reconectar com você. Vocês têm uma conexão muito forte, porém, foi abalada por algum tipo de transtorno que houve aí, tá? Eu vejo essa pessoa realmente querendo trazer uma leveza, querendo trazer alegrias ao seu caminho e ter um novo ciclo com você novamente, uma reconciliação. Essa pessoa entende que ela realmente pode resolver o problema que existiu no caminho de vocês aqui. Para algumas pessoas foi uma traição, essa pessoa pode ser casada, não sei, alguma coisa relacionada a uma outra pessoa aqui, tá? Mas eu falo pra vocês o seguinte, essa pessoa retorna pra sua vida, tá? Se no seu caso aqui essa pessoa não teve uma outra pessoa, ela está com alguém que ela vai finalizar pra voltar pra sua vida, ok? Porque essa pessoa que ela está, está trazendo dificuldade pra ela. Essa pessoa aqui vai retornar pra sua vida pra tirar esse bloqueio, essa barreira, tá, pessoal? Essa pessoa tem sentimento por você e pensa demais em você. Canal Enigma do Oriente, canal prático, sem muito blá, 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 com objetividade. Esse é o lema do nosso canal. Se você achou que essa energia não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199, 703-7548. Fazendo, desfazendo os trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 4, gente, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. novo amor ou velho amor? Aqui é pra quem já teve alguma coisa. Aqui é um velho amor. Mentaliza essa pessoa que já passou na sua vida. Bom, pra você que pensou numa pessoa aqui que já passou na sua vida, essa pessoa retorna pra sua vida com amor, tá? Tem uma abundância de amor aqui muito forte. É uma pessoa que tem sentimentos profundos por você. Ela quer te encontrar novamente. esse é o desejo dela. Você não sai dos pensamentos dela. Ela quer te presentear, fazer uma surpresa pra você. Porém, ela é uma pessoa muito orgulhosa, muito ciumenta, por isso teve esse bloqueio no caminho de vocês aí. Mas eu vejo essa pessoa com total possibilidade de resolver isso aí, tá? Pra realmente concretizar a vontade dela de vir até você. vai vir um pouco mais fria de início, mas depois ela vai realmente sentar e conversar com você e esclarecer as coisas. Por quê? Aqui tem muitos sentimentos, tem muita saudade e você faz falta ao lado dessa pessoa. Gostou da tiragem? Deixe o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Gratidão.